E aí galera, beleza? Tamo aqui de novo, vamos seguir aí na obra do mafioso aí, certo? O último vídeo aí ficou, terminei com o acrílico lá, colocar ele no lugar e coisa, deu trabalho pra colocar no lugar lá. Vou seguir com a colocação dos painéis difusíveis lá, mas antes fiquei devendo no outro vídeo aí pra vocês e já vou fazer agora. Vamos lavar esse tanque, tá? Pintar ele pra colocar no lugar lá e colocar a borracha do porta-malo, beleza? Bora lá e depois vamos seguir na sequência aí com a instalação elétrica do mafioso. Beleza, pessoal? Vocês que gostam desse tipo de conteúdo aí, carros antigos, mecânica de carros antigos, elétrica de carros antigos, histórias de carros antigos, se inscreve no canal aí, tá bom? Dá o like, ativa o sininho, compartilha o vídeo aí, pessoal, e comentem no final aí o que vocês estão achando, beleza? Mais uma vez, vou insistir, não esquece de dar o like aí, tá bom? Isso aí fortalece o canal, beleza? Bora pro vídeo. E aí, galera, beleza? Estamos aqui com o nosso amigo Adelmo, inscrito do canal, tá? Veio aqui fazer uma visita, não sofreu, Adelmo? Teve que vir ver o mafioso de perto? Ah, viemos ver como é que ficou a reforma pra já preparar pro outro aí, né? Sim, sim. Pessoal, ele tá falando isso por quê? Porque olha aí, ó, a nave que ele tem também, ó, tá? Seis caneco, pretão também, e vai fazer umas reformas aí, ou vai... Umas reformas não, acho que vai parar futuramente pra fazer todo ele também. Ah, a gente parou, Adelmo, isso aí. Uma coisa puxando a outra, que a gente falou, né? É, normal, é. Daí o cara tem que abrir mão de alguma coisinha, parar ele e fazer tudo. Vamos fazer tudo, é. Tá certo. Então tá, pessoal, inscrito visitando a gente aí, foi um prazer te receber aí, tá bom? E ele veio aqui apreciar, ver como é que o mafioso ficou por enquanto, que por enquanto ainda tá desossado, digamos assim, né? Mas tá, ficou boa a reforma. Ficou show, né? Parabéns, é. Tô louco pra ver montado. Se Deus quiser, logo, logo. Daqui a pouco vai tá rodando aí, junto aí. Beleza. Então, pessoal, ó, tá bem sujo o tanque. Tem umas coisinhas pra arrumar aqui, uma beirada aqui, tá uma corrosãozinha. Já vou arrumar isso aqui. Deixar tudo ok. Vou revisar a boia do tanque aí. Revisar a boia pescador. Olha a imundície que tá isso aí. Muito tempo parado, a sujeira vai pegando. Vou lixar bem ele e fazer uma pintura nova aí, pessoal, tá? Caiu o bocal. Fazer uma pintura nova aí, deixar ele em condições de colocar no lugar lá e não precisar mexer mais. Beleza? Bora lá, vamos lavar esse tanque. Então, galera, tá aí. Tá lavado o tanque, certo? Aí eu resolvi dar uma olhadinha mais de perto, como é que tava e coisa. Olha aí, ó. Nas fendas aí eu já tá pintando ferrugem, levantando as fendas aí da emenda aí, certo? Então agora eu vou ter que fazer um tratamento, passar um antioxidante. Aqui já apodreceu que tirou um pedaço. Eu vou ter que ver se reconstruiu isso aí. O tanque em si por dentro tá bom. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas tá o tanque em si por dentro tá bom. É só essa orelha aí que segura o tanque lá no porta-mala, que tá com algumas corrosões aí, certo? Vou ter que dar um jeito de arrumar isso aí. Não vou filmar o passo a passo aí, porque senão vai ficar muito tedioso o vídeo aí. Depois de pronto eu mostro pra vocês, beleza? E aí, bom dia, pessoal. Bom dia aqui pra mim, né? Não sei que hora vocês estão olhando esse vídeo aí. Mas o seguinte, todo mundo sabe aí que a reforma do mafioso tá andando. Tô comprando umas peças e tudo mais. E aí eu mandei fazer o conserto numa peça do mafioso. E vou mostrar pra vocês, não adiantou. Então vou ter que comprar um novo, beleza? Aí, pessoal, o tanque tá bom em cima e embaixo. Os dois coxos estão bons. O problema é na emenda, ó. Já mandei soldar e não adiantou. Até eu ia dar esse tanque pra um amigo meu, conhecido nosso aí, que também tem canal no YouTube aí, ó. O Eloy do canal aí, Rota 66, certo? Pra construção do Interceptor dele lá. Mas ainda bem que ele já tinha outro tanque lá que... Achei que esse aqui ia servir pra ele, mas... Infelizmente ele não tem mais o que fazer aí, ó, pessoal. Tá muito feio. Já foi soldado e continua vazando a judiaria. Mas fazer o quê? Faz parte, né? Então, galera, é aquilo que eu falei pra vocês. Agora é o tanque, né? Toda hora tá aparecendo uma coisinha. Pra quem acha aí que comprar carro antigo, vai num evento, se apaixona, vai, é legal, vou comprar um carro antigo e vou começar a participar. Sempre tem aqueles probleminhas que vão aparecendo ao longo do tempo, né, pessoal? Ainda mais se você comprar um carro pra fazer, pra reformar. Então aí agora o tanque do mafioso. Fora o resto que já foi feito, que vocês estão acompanhando aí, né? Mas faz parte. Bora lá. Segue o trabalho aí. Não podemos desistir. Então, galera, como vocês viram aí, o tanque não prestou mais. A gente fez de tudo aí pra tentar salvar ele. Inclusive, eu até coloquei fora o tanque. Já passaram-se aí vários dias. Coloquei o tanque fora e me arrependi depois. Eu podia ter feito uma caixa de ferramentas ou alguma coisa ali com o tanque. Eu gosto muito de reciclar essas peças antigas, né? Aí já foi. Até teve um amigo aí também que precisou do tanque. Me ligou. E, bah, quem sabe... Será que dá pra me aproveitar de barra, cara? Agora já foi. Faz parte, né, pessoal? Agora eu vou fazer a colocação do tanque novo. Quem tá acompanhando o canal já sabe que tem um tanque novo aí. No vídeo passado eu apresentei as novas peças do mafioso aí. Tancão novo aí pro mafioso tá na mão aí, beleza? Acompanha a colocação agora, pessoal. Então, galera, o seguinte... Vamos ver se coloquemos esse tanque aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a bagunça aqui dentro. Então, galera, o seguinte, ó. Tá aí, ó. A embalagem tá solta aqui já, certo? Porque no vídeo aí passado que eu apresentei as peças novas pro mafioso aí, eu já tinha tirado o tanque da embalagem. Então, eu só larguei a embalagem em cima aqui. Lembrando aí, pessoal, ó. Achei aqui, ó. Esse aí é o folder da onde eu comprei o tanque aí, certo? É antigos E4x4, tá? Comprei o tanque deles aí. Já alguns inscritos já me perguntaram da onde eu tinha comprado o tanque. Então, tá aí, ó. É de inox e plástico aí. Pra tudo que é tipo de carro antigo eles fazem os tanques aí, certo? Pessoal, aqui, ó. Já vem com as travessas pra fazer o aperto do tanque aqui. Não é muito difícil de colocar porque dá exatamente nos buracos de colocação aí, certo? Vai ser barbada de deixar ele fixo aí já. É uma peça a menos pra mim ficar me preocupando aí rolando pra um lado e pra outro, certo? Bora lá. Bora, galera. Ainda bem que eu me liguei. A placa tá pra cima aqui. Eu já ia apertar o tanque e ia deixar a placa em cima aqui. Depois ia ter que soltar de novo pra passar a placa pra baixo. Aí, agora sim. Bah, gente. É barbada de colocar, pessoal. Muito bom mesmo. Mostrar de perto pra vocês aqui. Galera, o seguinte. Falei da placa ali. Muitos vão dizer assim, o que tem que ver a placa com o tanque? Não é, galera. É que esse carro aqui, o último emplacamento foi feito em 2008. E não foi exigido trocar a placa, tá? Porque a placa tava em boas condições. Como continua em boas condições ainda. Então, em 2008, foi feita a última documentação desse carro. Foi colocado no nome da minha esposa. E aí, vocês já viram, né? Tem que andar caminhando miudinho. Então, como a placa ainda usava lacre, então ela tá lacrada aí, ó. E pra fazer a reforma, o que que eu fiz? Pra não andar com a placa pendurada, assim, eu joguei pra dentro do porta-mala. Pelo buraco do tanque. Então, galera. Por isso aí, o motivo de eu dizer que tinha que tirar a placa pra baixo do tanque. Pra baixo do carro aqui. Que se eu colocasse o tanque, a placa ia ficar presa lá em cima, certo? Aí tem uma galerinha aí, digamos que da nova geração, hein? Que nem eu acho que nunca vi uma placa dessa aqui, né? Agora as placas coladas, a placa Mercosul, é tudo diferente. Mas, enquanto não for necessário fazer transferência, vai ficando essa placa aí. Até porque ainda é vintage, né, pessoal? Essa aqui é a primeira depois das placas amarelas, né? Foi essa aqui, a cinza, três letras. Beleza? Bora botar o tanque no lugar. Galera, uma sugestão que eu vou dar pra vocês aí, é nunca apertem totalmente os parafusos. Primeiro, ponteia todos os parafusos, pra depois vir apertando. Daqui a pouco vocês apertam uma travessa dessa, seja no tanque de metal ou de plástico. Vocês apertam os parafusos, depois não conseguem colocar os outros. Beleza? Então galera, seguinte, deu um probleminha aqui, ele tem uma rebarba ali onde vai passar os parafusos e daí não tá aparecendo os buracos onde tem que ir os parafusos, certo? Então eu vou tirar o tanque fora e tirar essa rebarba, pra facilitar da gente enxergar os buracos dos parafusos. E até vou olhar se tem tudo os buracos, não, mas tem. Tá aqui eles tudo. Essa rebarba aqui é da própria fabricação, pessoal. Então daí acaba que obstrui ali pra enxergar os buracos pra fazer a colocação ali. Deixa eu conferir uma coisa aqui, pessoal. A respeito dos buracos, aqui tá certo, 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 certo. O que que eu tô desconfiado? É, aqui tem os buracos, mas não tem a presilha. Deixa eu ver se o parafuso é direto ali. Não, tem que ter a presilha. E aqui tá sem as presilhas. Então, galera, o seguinte, ó, aqui, ó, tem os buracos e tem a chavetinha ali, ó, aonde os parafusos tem que pegar, ó, certo? Ele agarra ali naquela chapinha ali, ó, tá, e não solta. Só que aqui, ó, tá sem, ó, tá sem essa chapinha. Eu vou ter que ir lá e comprar essa chapinha agora pra poder fazer a fixação do tanque ali, ó. Eu não aconselho vocês deixarem sem aquela chapinha ali, ou deixar faltando parafusos, se vocês colocarem o tanque de plástico, porque são 85 litros, né, pessoal? Ou seja, 85 quilos ali, acho que dá uma pela outra, ou daqui a pouco dá um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas é muito peso. Então, se faltar parafuso ali e as chapinhas não estiverem apertando bem o tanque, pode vir acontecer depois do tanque até... Vai saber cair pra baixo, coisa assim, né, pessoal? Então, como eu vi ali agora que tá faltando aquelas chapinhas, já vou lá, vou comprar e colocar como tem que ser. Beleza? Então, galera, a sorte de morar perto da casa dos parafusos é que não ficamos sem material aí, né, desde que tenha dinheiro pra comprar ou crédito no cartão. Então, vamos colocar, é tudo a chapinha nova agora. Eu peguei uma ali pra amostra, já vi que ela tá bem incorruída. Aí vamos colocar tudo nova de inox, beleza? É pra esse tanque ficar bem seguro. Bora lá! Então, pessoal, pra trocar essa chapinha eu vou entrar aqui que fica mais prático. Procurem, procurem já deixar centralizado, pessoal. Que daí não precisa vocês estarem se quebrando depois pra... Pra colocar o parafuso, certo? É, galera, faltou um parafuso. Não, tá aqui, eu tirei todos os parafusos aqui. Tá faltando um. Lá vou eu pra casa dos parafusos de novo. Que tá... Ah, olha aqui, tava faltando, ó. Não faltou. Tava grudado no imã aqui, pessoal, ó. Sacanagem, beleza. Menos uma caminhada. Não vou perder tempo e, ó, última forma aí, ó. Veio tudo certinho, viu? Bora lá! Então tá aí, galera, ó. Tanque no lugar. Com as travessas, os parafusos como tem que ser. Devidamente colocado, certo? Vou filmar por baixo ali pra mostrar pra vocês. Aí, galera, ó. Por baixo aí como é que ficou. Chapinhas novas, certo? Bem fixado o tanque. Então tá, pessoal. Mais uma coisa que eu esqueci de salientar aí, pessoal. Que o tanque vem com boia. Boia nova, pescador, tudo lá, certo? Ver se eu consigo chegar lá perto pra mostrar pra vocês. Então aí, pessoal, ó. Vem com boia, boia, pescador, tudo novo. Salientar aí pra vocês que... Pra vocês verem a qualidade do material. É a qualidade da peça aí, beleza? Então, pessoal, o seguinte. Tanque tá no lugar, colocadinho. Eu vou aproveitar e vou colocar a borracha da tampa do porta-mala aqui, pessoal. Porque eu tô doente disso aqui, ó, pessoal. Eu vou fazer mais uma vez, mas eu já nem queria fazer mais. Aqui, ó. Ela tá solta em cima da lata. Tá batendo lata com lata aqui, ó. Então, já vou colocar a borracha do porta-mala aí. Que é pra evitar isso aí. Por enquanto ainda não marcou aqui, né? Mas daqui a pouco quando vê, tá marcando. E já é uma peça a mais que vai pro lugar aí, beleza, pessoal? Então vamos fazer a colocação. Uma coisa que não é difícil de colocar, certo? Que é só encaixe mesmo. Agora só tem que ver ao lado certo. Esse aqui tem que ficar pra fora. Tá, outro lembreto, pessoal. A borracha tem que começar aqui embaixo, fazer a volta e terminar aqui embaixo de novo. Porque se vocês colocarem em alguma outra posição, corre o risco de na emenda entrar a água, tá? E aqui vai ficar perto da chave aqui, ó. Que a água vem e desce por cima e desce pela traseira aqui. Não tem perigo de entrar no porta-mala. Beleza? Acho que é normal vir sobrando um pedacinho da borracha. Vou ter que cortar. Lembrando aqui, ó, pessoal. Vou cortar com uma leve folguinha ali, ó. Que daí agora eu espremo a borracha pra cá pra ela entrar bem justa, pra não ficar fresta, certo? Vai ficar bem certinho. E agora vamos colocar prensado aqui. Aí, pessoal, coloquei... Deixei um pedacinho sobrando. Daí ela fica bem espremida uma contra a outra aqui, ó. Não tem perigo de... Agora vamos ver como é que vai fechar. Aí ficou justinho, ó. Parou de bater metal com metal agora. Show de bola! Mais um serviço feito aí, beleza? Então, galera, tá aí, ó. Tampa do porta-mala justinha. Não tá batendo mais, porque eu já tava doente com aquilo ali. Tava louco de medo começar a se marcar a pintura por dentro. Então, borracha do porta-mala tá no lugar. Tanque novo no lugar. De momento, as peças que eu ia colocar no Opala, por enquanto, são essas aí. Mas o vídeo segue aí com o serviço que eu vou fazer nas peças do motor lá, pra ajudar na conservação das peças até eu fazer a reforma do motor, beleza? Enquanto isso, tô voltando aí ao mafioso. Já o primeiro serviço que eu tô fazendo, pessoal, passando mais uma mão de óleo em todas as peças do motor, bloco, virabriquim, cabeçote. Porque, pessoal, as peças estão paradas aqui esperando pra mim levar pra retífica, pra mim montar o motor, certo? Porém, umidade, peça sem tinta, umidade, não é nada bom, né? Então, tem que tá sempre banhado no óleo pra evitar corrosão aí, pessoal, certo? Então, eu vou dar mais uma mão de óleo nas peças e, posteriormente, eu vou começar mexendo o mafioso lá. Continue acompanhando aí que agora, se Deus quiser, vai começar realmente a montagem do mafioso aí, beleza? Tchau, tchau! Então, tá aí, galera, ó. Deixa eu acender a luz aqui, que já tá escurecendo, pra mostrar melhor pra vocês aí. Bloco, ainda com os pistões no lugar, bloco, virabriquim, mancais, cabeçote, cárter, tudo as periféricas aí do motor aí, tudo no óleo de novo. Já perdi as contas quantas vezes eu passei óleo. Melhor passar óleo e perder um tempinho aí do que perder as peças, né, pessoal? E aqui temos a caixa de câmbio, que, de vez em quando, eu venho aí e movimento ela, pra o óleo que tá embaixo, vir pra cima também, né? Viro ela pra lá e pra cá, pra evitar aí que, Deus o livre, enferrujar por dentro ali, positivo. Então, é isso aí, pessoal. Bora lá que eu tenho mais coisa pra mostrar pra vocês. As peças tudo no óleo. Vamos tocar o barco pra frente aí, que o mafioso tem que ser montado, positivo? Então, é isso aí, galera, beleza? Óleo passado nas peças aí. Bora tocar o barco, que tem muito serviço pra fazer no mafioso aí, beleza? É, beleza?